Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá. A Comissão de Viação e Transporte da Câmara dos Deputados analisa o projeto do deputado Carlos Bezerra, do PMDB do Mato Grosso, que permite que as multas de trânsito sejam convertidas em prestação de serviços à comunidade. A proposta recebeu um novo texto da relatora, deputada Cristiane Arede, do PR do Paraná. A convidada de hoje, do Palavra Aberta, programa da rádio e da TV Câmara. Deputada, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. A senhora acha que há vantagem nessa mudança? O que a senhora vê? Veja, na realidade, a proposta que nós estamos sugerindo é exatamente para que, na suspensão do direito de dirigir, possa ser, então, dividido, que seja metade com a pena pecuniária e a outra metade numa ONG, num local, num hospital, onde ele possa prestar serviços à comunidade. Mas tem que ser sempre direcionado ao trânsito, porque o que nós vemos hoje é que esses serviços que são prestados, quando eles são prestados nesses lugares, onde eles têm esses impactos de entender que o trânsito é um direito de todos, há mudança de comportamento. E nós só vamos conseguir que esse país possa rever essa situação se houver mudança de comportamento. porque o trânsito hoje é a maior guerra que nós travamos e é uma guerra onde não há vencedores e nós temos aí, infelizmente, um número elevadíssimo de mortes e de sequelas no trânsito. Esses infratores, quando eles são pegos nas blitzes, eles perdem, muitos deles perdem o direito a essa habilitação e exatamente é este momento que nós queremos entrar. que essas multas, que não são multas, na verdade, perdeu-se o direito a ter habilitação. Então, exatamente aí nós entramos. Metade dele pode, porque não existe também, nós não temos tantas instituições que trabalham com trânsito no país. Deveríamos ter mais, pelo elevado número de acidentes que ocorrem. Mas, às vezes, nós não temos aonde mandá-los. Então, seria interessante até mandá-los para dentro dos hospitais, para que eles possam, hospitais que trabalham com trauma, que eles possam entender e ver ali aquela situação daquela pessoa que foi atropelada, né, que está com traumas violentos e mudar comportamento, porque nós não temos outra saída. Tem que mudar comportamento. Agora, como é que isso funcionaria? A pessoa pede que isso aconteça, um juiz determina, autoridade de trânsito, como é que isso pode funcionar? O que nós estamos pedindo é exatamente que o próprio juiz determine, né? Então, ele determinará se essa pessoa, porque essa pessoa vai conversar com o juiz, porque o juiz vai interrogá-lo. Sempre, ela sempre é. Sempre que uma pessoa é pega numa blitz. Sempre o juiz vai interrogá-lo, né? Então, ele vai dizer, olha, você tem a possibilidade de pagar uma pena pecuniária, né, paga em dinheiro, e você tem a possibilidade de pagar metade em dinheiro, já que são penas que os juízes, conforme a condição da pessoa, o juiz sempre arrocha mesmo, ele aperta para que a pessoa sinta, né? Então, ele diz assim, olha, você pode pagar metade em dinheiro e a outra metade você vai para uma instituição aonde trabalha-se com o trânsito. Eu acho, assim, que é perfeito, né? Nós precisamos reeducar essas pessoas. Agora, a senhora acredita que esse tipo de mudança, ela pode acontecer em todo o país? Porque a gente tem, como a senhora mesmo falou, muito poucas instituições que trabalham. Provavelmente, isso vai ficar limitado às capitais ou não? Veja, nós temos lá no... Por exemplo, uma Santa Casa, ela atende pessoas vítimas e Santa Casa praticamente no país inteiro. Seriam voluntários, né? Que é um voluntários, entre aspas, né? É obrigado a estar lá. Mas nós temos em Curitiba, por exemplo, o Instituto Paz no Trânsito. No Instituto Paz no Trânsito, o infrator, o juiz envia esse infrator, né? O infrator passa. São 120 horas de serviço à comunidade. As primeiras 40 horas, ele passa dentro do núcleo de apoio à vida. É onde ele vai escutar as histórias das famílias, porque lá se atendem as famílias também que são vitimadas, né? Nas outras 40 horas, ele vai ficar com uma psicóloga clínica, que vai entender por que aquela pessoa infringe daquela maneira. Porque muitas vezes eles são reincidentes. E pelas últimas 40 horas, ele irá para dentro de um hospital de traumas, onde ali sim ele vai ser maqueiro. É aquele que ajuda o enfermeiro a pegar a pessoa da ambulância e levar até a sala de cirurgia, onde ele tem que fazer os exames. Isso é impressionante. O resultado é magnífico. Lá em sete anos, nós temos um resultado tão fantástico, porque não há reincidência. E nós, o que nós fazemos? Transformamos infratores em educadores. Então, é possível. Já se faz. Já se tem. E é importante que cada cidade abra este leque e compreenda, porque a morte no trânsito e as sequelas de trânsito, estão no país inteiro, de norte a sul. Nós temos um país lavado em sangue. A senhora acredita que esse benefício pecuniário, quer dizer, eu vou deixar de gastar parte da minha multa, mas eu vou gastar um tempo me reeducando. Isso é um incentivo para quem está, para o infrator? Eu acredito que é uma maneira de você resgatar a parte humana dele. Ele precisa sentir-se pertencente àquela história. Se eu apenas pago, aí eu vou lá, paguei e pronto. Mas quando eu me sinto pertencente, eu faço parte daquele momento, eu estou vendo o que está acontecendo, a tendência, a grande tendência, na grande maioria, é a mudança de comportamento. E é o que a gente procura. Porque, por mais leis que tenhamos, que são fortes, e o Código de Trânsito Brasileiro, ele é excelente. As leis são ótimas. O problema é que nós não temos fiscalização, e quando temos fiscalização, não temos punição. E um país que não pune, não educa. Um país que não tem justiça, é um país sem futuro. E é necessário que a justiça intervenha e puna esses infratores. O que a senhora está propondo aqui é uma mudança de mentalidade. Porque quando a gente vê a discussão sobre comportamento no trânsito, a gente vê a discussão sempre no valor da multa. Exatamente. Por exemplo, a multa por embriaguez começou, eu não me lembro, em mil reais ou dois mil reais, agora está em três mil reais. Quer dizer, vamos aumentando o valor para ver. E não diminuiu, quer dizer, diminuiu, houve um impacto muito grande, mas depois isso se estabilizou, as pessoas continuam sendo pegas, dirigindo bêbadas, pagando os três mil reais. Quer dizer, aumentar o valor da multa não muda. É um problema que eu vejo é que as pessoas entendem que essas tragédias de trânsito são fatalidades. O que é fatalidade? É um mal que não se pode evitar. O mal que não pode ser evitado é um meteoro vindo sobre a terra. Então ela bebe e acha que não vai acontecer com ela. Ah, não dá nada. Como não dá nada, querido? Acorda porque nós vivemos em comunidade, nós temos uma sociedade, caminhamos juntos. Então, certamente, nós teremos problemas se não mudarmos comportamento no trânsito. E eu tenho lidado com isso, já há oito anos que eu trabalho com isso, desde a morte do meu filho. Eu perdi um filho numa tragédia no trânsito. E, através disso, eu entendi que quando eu acendo a luz para alguém, eu ilumino o meu caminho. Então eu fui atrás. O que precisa ser feito? Nós precisamos educação para o trânsito, que é uma das propostas também, que logo mais eu vou estar conversando com você, numa outra oportunidade, que nós trazemos a educação para o trânsito no país todo, obrigatória, para que as crianças, desde pequenininhas, a partir dos quatro aninhos de idade, já comecem a compreender qual é a posição delas dentro desta guerra infinita, que não tem fim nisso, infelizmente. Nós perdemos aí, em média, quase 200 pessoas por dia no trânsito. Todo dia tem quase 200 mães chorando seus filhos. E nada é feito. Não é dinheiro de multa que resolve isso. E, infelizmente, o que nós temos aí do FUNSET, por exemplo, que é um recurso de 5% das multas, que deveriam voltar para o trânsito, em educação para o trânsito, não ocorre, porque esse dinheiro é contingenciado. Então, nós não conseguimos colocar esse recurso devolvendo à sociedade em educação para o trânsito, em campanhas maciças e massivas, para que a gente tenha mudança de comportamento, porque mudança de comportamento vem com conhecimento. Se você tem conhecimento, você tem pertencimento. E isso, então, nós conseguimos trazer a pessoa para aquilo que nós precisamos que ela entenda. Você tem que mudar comportamento no trânsito. Você tem que usar o cinto de segurança no banco de trás. Também tem que usar. Você não pode mexer no celular enquanto estiver ao volante. Inclusive, a lei que pune com infração gravíssima quem manuseia o celular ao volante é minha. Ela passou. Então, nós já temos uma lei para o celular. Mas não adianta eu impor uma lei se eu não conseguir mudar o teu coração. Se eu mudar o teu coração, você vai mudar comportamento. E com você virão outros, porque você fará a diferença na vida de outras pessoas também. Muito obrigada, deputada. Obrigada. Nós conversamos com a deputada Cristiane Arede, do PR do Paraná, sobre a possibilidade de converter multas de trânsito em prestação de serviços à comunidade e reeducação. Se você quiser rever ou compartilhar este ou outros programas, vá à nossa página, camara.leg.br barra palavra aberta. Eu sou Vânia Alves e agradeço a audiência. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto